Oi pessoal, eu sou o Lieber, eu sou o Rodrigo, esse é o Kitnet HQ e hoje com uma obra nacional sensacional do Laudo junto com o André e porra, o Olimpo Tropical de uma história de favela, uma história do Biuka, Biuka ou Baiuka? Biuka, Biuka, Biuka A história do Biuka, que é um menino, como é que é, tem problema na perna Tem uma deficiência na perna, tem uma deficiência na perna Aí ele usa bengala e tal, usa um jeito para se locomover e tal E ele quer ser um dos caras da boca, ele quer ser um dos traficantes Ele quer ganhar o respeito da comunidade e daí ele é contratado para ficar De vigia É, para ficar de vigia na hora Se a polícia subir o morro por aquela escada, ele tem que atirar Sim É só isso que ele tem que fazer Parece fácil É Mas daí o jeito que os caras tramam a história, cara Cara É foda, cara É foda Não, eu achei o desenho do Laudo, eu acho que casou com a história muito bem assim, cara Esse desenho expressivo e tal Eu acho que colou uma na outra assim, funcionou muito legal Gostei do design dos personagens O André Diniz, eu acho divertido, ele fala já Olimpo Tropical, né É, pô, você já tem a ideia então de criar um monte o limpo, afogando o topo Aí, o que eu acho legal com o Diniz é que ele coloca uma dimensão mitológica, assim, ele faz umas referências, mas ele nunca deixa muito claro, não é assim É não, mas é que você tem que ler em camadas É, você vai lendo assim, mas eu acho isso legal porque parece que ele põe umas coisinhas ali no meio, cara E eu não sei se é isso que dá aquela dimensão realmente, porque a história do Biuk é bem trágica, né Sim Ele tem um lance trágico, ele tem um lance com sonhos, com oráculo que visita ele no sonho É, e que ele já tinha feito isso, como que era o duas... Ah, o do sonho lá, né Eu tenho duas luas Duas luas Que era isso aqui, olha, ele tá na mão, já posso falar aqui assim, ó A gente já falou sobre ele A gente já falou sobre ele aqui, então, por isso que eu tô falando, se você procurar aí nos arquivos E agora é o maior que você acha aí no YouTube Daí, enfim Daqui E assim, ó, esse é o tipo do desenho do Aldo Cara, e ele é muito expressivo, cara E assim, daí tem a menina que sacaneia com ele, mas na verdade ela sacaneia com ele porque ela ama ele Ou tem, sei lá, uma atração, né, por ele de alguma forma A mãe dele com medo, tipo, cara, não se meta com os traficantes O teu irmão já morreu assim E a experiência que o André Diniz coloca, é isso que ele tem também aquele outro Que é o Morro da Favela, né Sim, tá aí também Tá aqui também, cara Eu vou ficar mostrando aqui, assim O Morro da Favela, ele fez contando a história do Maurício Hora, né, do fotógrafo É muito semelhante com Cidades de Deus, assim Quer dizer, muito Ele tem muitas semelhanças, mas ele tem muitas diferenças também que são fundamentais E essa experiência que ele teve aqui, eu acho que, cara Sim Tá tudo aí, tipo, a convivência com a comunidade, prestar atenção nas relações Cara, eu achei muito legal Como que existe, como que é a relação na favela mesmo, né O traficante com a pessoa que não tá envolvida Como que a pessoa se envolve, quais os motivos que fazem a pessoa se envolver Porra, cara Não, e o legal que tem isso tudo misturado com essa coisa mitológica É, tem uma hora que aparece o Minotauro Cara, é... Um sonho... Cara, é um dos... Pô, eu me empolguei bastante com esse... Cara, eu também comecei a ler, falei... Oia? Aí, só que assim, já tava, tipo, uma da manhã, precisava dormir, que não tinha aula de manhã Pô, me incomodou de eu não ter conseguido acabar Sim Ah, e tem aquilo, eu falei, eu acho que não é um spoiler falar, que é tipo uma tragédia, né O negócio todo, né Ah, é, uma tragédia Mas a questão, o curioso é o seguinte, a tragédia é interessante porque é aquela profecia que é dada no começo Então, na verdade, o cara te dá um spoiler no começo da história Sem entrar em detalhes E é justamente... O como que chegou lá O como que ele vai sendo arrastado pro destino dele lá Que... E tem uns sustos, tem umas situações, é muito foda, cara Ele coloca aquela coisa assim, do tipo do cara que vai ser executado O que que passa pela cabeça do cara que vai ser executado É uma hora que ele chega e fala pra um... É pesadérrimo, cara Chega pra um cara, você fala Você vai morrer, cara O que que você tá sentindo agora? Foda, foda Cara, não, não, dá ruim Dá ruim É Mas enfim, porra Sério, vale a pena demais Eu recomendo Sim, a Jupati aí que tá, né Que é o selo da Marzupial, o editor Então Marzupial, Jupati, porra Parabéns, cara Sempre bom, né Você vê umas coisas bacanas dessas na mão, né Né É o que eu falo, cara Produção de quadrilho nacional é muito foda, cara Tem umas coisas muito boas, assim, aqui E sempre lembrando que a gente tem o It Club Uhum Todo final de mês Lá na It Ban, aqui em Curitiba Eu não sei quando vai ao ar esse vídeo Então não sei se é junho ou julho Mas é o último sábado de cada mês A gente vai lá, eu e o Liberi Toda rapaziada Pra conversar sobre algum gibi Você vê lá no Facebook da It Ban E você pode até votar qual gibi que você quer Beleza? Então é isso Adiós, pessoal Falou, pessoal, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau